O item 20, processo 48.500.66.17.2013.57. Pedido de prorrogação da data de entrada em operação comercial da Central Geradora Eólica Parque Eólico dos Índios 2, outorgada a Ventos dos Índios Energia S.A. por meio da portaria 49 de 2012, do Ministério de Minas e Energia, localizada no município de Osor, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Júlio Zagirosa. Ao Parque Eólico dos Índios 2, foi outorgada a Ventos dos Índios Energia, em decorrência de energia dela proveniente ter sido comercializada no Leilão de Energia de Reserva nº 3, 2011, realizada em agosto de 2011. Em 11 de 12 de 13, a Ventos dos Índios Energia solicitou à SCG prorrogação da data de entrada em operação comercial da referida Central Geradora. Após consultar a SFG sobre o assunto, bem como obter informações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a respeito das datas em que ocorreram os procedimentos de assinatura do contrato de energia de reserva, a SCG, mediante nota técnica 77 de 2.500, recomendou indeferir o pleito da requerente. Em 23 de 2 de 15, o processo foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de análise de prorrogação de data de entrada da operação comercial da Central Eólica Índios 2. A instrução foi feita pela SCG, a Procuradoria examinou o processo e a minuta de despacho e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Verifica-se dos autos que a energia do empreendimento em tela corresponde a 11.5 MW médio e foi comercializado no LER nº 3, sendo que o início de operação comercial de sua primeira unidade geradora estava previsto para 18 de 6 de 2013 e o suprimento de energia para 1 de julho de 2014, conforme estabelecido, respectivamente, no ato de outorga e no CER. Verifica-se também nos autos que, por meio da resolução autorizativa nº 4466, de dezembro de 2013, o início de operação comercial foi modificado para 30 de junho de 2014, um dia antes do início do suprimento. No novo pleito de alteração do cronograma, dá requerente a argumento que houve atrás de 56 dias imputáveis à administração pública na disponibilização do CER para assinatura. Alega também que, como o CER constitui garantia indispensável para a celebração dos contratos de financiamento com o BNDES, este restou prejudicado e foi finalizado somente em 19 de 11 de 2013, comprometendo o cronograma da implantação da central geradora. Assim, a empresa requeriu que a ANEL reconheça esse fato como excludente de responsabilidade no atraso das obras de implantação da eólica. Ocorre que, no decorrer da análise do pleito da interessada, a eólica Índios 2 foi liberada para início de operação comercial a partir de 16 de 12 de 14, por meio do despacho 4.799. E, a partir desse fato, o pleito de alteração do cronograma ficou prejudicado. Porém, as implicações comerciais decorrendo do atraso do cronograma ainda têm que ser deliberadas. Em sua análise, a SCG concluiu com os subsídios da SFG que o agente não demonstrou que o alegado atraso de 56 dias efetivamente impactou na execução física da obra, que teve um atraso muito maior em relação ao cronograma vigente, não comprovando, assim, o nexo de causabilidade. Além disso, conforme destacou a CCE, a interessada não estava apta a assinar o CER na data estimada do edital, tornando discutível o prazo de 56 dias sinalizado. Portanto, o pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade pelo não cumprimento do cronograma não deve ser acatado. Do exposto e com base nos documentos constatando o processo em tela, voto por não reconhecer a excludente responsabilidade pleiteada pela Vento dos Índios Energia para justificar o atraso de implantação da Central Geradora Eólica Parque Eólico dos Índios 2 e, por conseguinte, indeferir o pedido por ela formulado para a prorrogação da data de entrada de operação comercial da referida Central Geradora. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por não conhecer a excludente responsabilidade pleiteada pela Vento dos Índios Energia S.A. para justificar o atraso na implantação da Central Geradora Eólica Parque Eólico dos Índios 2 e, por conseguinte, indeferir o pedido por ela formulado para a prorrogação da data de entrada de operação comercial da referida Central Geradora. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.